Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente a respeito do desenvolvimento histórico da geometria algébrica, da geometria projetiva e da topologia. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucucu. Quer curtir? Ou seja, deixe o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo dando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que tem alguma curiosidade a respeito da parte histórica da matemática. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é falar brevemente a respeito dos principais fatos históricos que envolvem a geometria projetiva, a geometria algébrica e a topologia. Nesse sentido, eu não vou adentrar nos conceitos, porque os conceitos da forma como eles foram concebidos são utilizados até hoje. Ou seja, não houve nenhuma alteração de conceito. Portanto, é muito mais interessante mostrar quais foram os principais matemáticos que trabalharam nesses conceitos e em que momento eles surgiram, para que você tenha, então, uma perspectiva histórica deste canto da matemática. Portanto, sem mais delongas, vamos começar a ter uma conversa. A primeira coisa que é necessário ressaltar é que nenhuma área é mais difícil de sistematizar do que a geometria, considerando as suas subdivisões. Porque você tem a geometria euclidiana, a geometria não euclidiana, a geometria hiperbólica, a geometria projetiva, a geometria descritiva, a geometria algébrica. A geometria se subdividiu em tantas geometrias que fica difícil sistematizar cada uma delas. No tocante à geometria projetiva, o primeiro resultado a respeito desta área em particular, parte dos trabalhos de Isaac Newton. Ele observou que toda projeção pode ser descrita como uma função. Além disso, ele construiu uma projeção de maneira que o grau de uma figura que pode ser descrita através de uma equação é invariante sobre esta aplicação. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Imagine que você tem uma elipse. Uma elipse, atualmente, quando eu olho para a geometria analítica, é sabido que ela é descrita por uma equação de grau 2. A aplicação de Newton é construída da seguinte maneira. Quando eu verifico qual seria a imagem desta elipse através desta projeção, o que eu sei que o resultado vai me dar uma elipse. Eu não perco o grau de equação e não perco, inclusive, a forma. Essas aplicações são casos especiais daquilo que chamamos de transformações de Mébios, desenvolvidas pelo matemático e astrônomo alemão August Ferdinand Mébios. Os trabalhos de Pascal a respeito das propriedades projetivas, as cônicas, foram estendidos por Charles Julien Brianchon, que também era um adolescente quando iniciou seus estudos. Depois de um século de relativa negligência, a geometria projetiva foi revivida pelos estudantes do matemático francês Gaspar Monge, que foi um mestre na aplicação do cálculo na geometria. Sendo engenheiro militar, Monge usou seus conhecimentos para o desenho de fortificações. Em particular, ele é conhecido como o pai da geometria descritiva, que seria uma aplicação da geometria projetiva e desenhos bidimensionais. Então, no primeiro momento, você tem geometria projetiva, que era estudada inclusive pelos artistas renascentistas, e que na realidade se preocupa muito com a perspectiva. Ela era adotada na arte renascentista. A partir do momento que você vai utilizar as técnicas de geometria projetiva para fazer plantas baixas, ou seja, para você desenhar de maneira bidimensional aquilo que era visto no espaço tridimensional, você tem aquilo que nós chamamos de geometria descritiva. E quem criou essa geometria descritiva foi o francês Gaspar Monge. Um dos maiores estudantes de Monge foi Jean-Victor Poncelet, que era um engenheiro militar de Napoleão Bonaparte. Ele escreveu Tratado de Propriedades Projetivas de Figuras em 1822. Esse texto é considerado a base da geometria projetiva, muito embora ele entendesse projeção no sentido de perspectiva, assim como o desarque. Ou seja, ele entendia a projeção como algo mais concreto, como algo como somente afastar um objeto do observador. Ele, inclusive, vai definir o conceito de retas e planos infinitos que nós temos hoje. O crescimento da algebrização da geometria encontrou um contraponto no matemático suíço Jacob Steiner. Ele tinha 17 anos quando entrou na escola do reformador educacional suíço Johann Heinrich Pestalozzi, cuja influência se espalhou pelo mundo. Steiner se tornaria um personagem bastante peculiar na matemática, porque ele viu o nome dele em discrédito quando se descobriu que ele havia plagiado algumas ideias. Ele não plagiou tudo o que ele fez, mas algumas ideias eram plágio de outras pessoas. E aí, quando descobriu-se o primeiro plágio, o nome dele caiu em discrédito. Contudo, ele foi responsável por perceber que poderíamos representar o espaço com linhas e planos e que tais objetos são invariantes sob projeção. Ele ainda tentou, então, restaurar a ideia grega de geometria, ou seja, aquela em que você pensava única e exclusivamente nas figuras, sem se preocupar em atrelar isso a números, só que, evidentemente, ele não teve sucesso nessa empreitada. A geometria projetiva obteve um grande avanço a partir do cálculo do maricentro, exposto por Mébius no Tratado de 1827. Neste texto, ele especifica a localização desse ponto, antecipando alguns métodos vetoriais. Assim como Descartes, Newton fez uma classificação de curvas de acordo com o grau das equações que elas representam, ou ainda, de acordo com o número máximo de pontos nos quais elas vão interseccionar uma reta. Em outras palavras, se você estava tentando classificar uma equação como equação de grau 2, é porque, muito provavelmente, a figura que ela representava iria interseccionar uma linha reta em somente dois pontos, e assim por diante. Diferentemente de Descartes, Newton admitia a possibilidade de classificar curvas a partir de movimentos, tais como quadratrizes. O Newton admite, então, essa possibilidade. O Descartes entende que não seria possível classificar curvas identificadas apenas por movimentos. Elas precisariam ser identificadas por equações. O Newton já expande um pouco mais essa ideia para movimentos. Até mesmo porque, se nós pensarmos no cálculo proposto por Newton, ele começa a partir da velocidade de um objeto. Então, não faria muito sentido ele desprezar movimentos em sua teoria. Descartes iniciou os estudos de geometria algébrica ao classificar as curvas algébricas de acordo com a quantidade de pontos singulares, que é o que ele chamava de gênera. Por sua vez, Newton deu uma classificação alternativa usando álgebra, o que incluía, então, as curvas transcendentais, como, por exemplo, as curvas exponenciais. O estudo geral de curvas algébricas, o tipo P de XY igual a zero, se iniciou com a matemática escocês Collin-McClaurin nisso a de 120, quando ele reparou que uma curva cúbica não poderia ser determinada de maneira única a partir de nove pontos, mesmo que parecesse o contrário. Porque, na realidade, se você tem uma equação cúbica e aí você considera nove pontos, no fundo, se você passa o termo independente para o outro lado da equação, você acaba caindo num sistema 9 por 9. E, portanto, você poderia pensar, bom, eu tenho, então, uma solução. Isso é algo óbvio. Na realidade, o que Maclaurin mostra é que isso não é possível. Esse fato seria notado novamente pelo matemático francês Gabriel Kramer e, ao perceber isso, ele determinou quantos pontos seriam necessários, no mínimo, para identificar uma curva de maneira única. Aliás, é nesse momento que ele estava estudando essas curvas que ele apresenta a famosa regra de Kramer, que é a regra que leva o nome dele. Vários geômetras europeus importantes apareceram no século XIX. Dentre esses, destaca-se Julius Plicker, que foi professor universitário por 30 anos. Ele descobriu o seguinte resultado da geometria euclidiana. Três retas contidas em pares de cordas comuns de três círculos que se intersectam são concorrentes. Um dos estudantes de Plicker, Felix Klein, estabeleceu uma ligação entre equações algébricas e cônicas, originando a forma geral delas. Em particular, a partir dessas equações, o matemático britânico Arthur Kaley mostra como associar medidas a essas curvas. E perceba, agora que eu estou abordando especificamente um ponto da geometria algébrica, até então você não conseguiria mensurar o tamanho dessas curvas. Então, a partir desses estudos promovidos por Kaley, você consegue, então, associar medidas. Por fim, eu quero ter alguma conversa com você muito breve a respeito do que seria a topologia. Então, veja. Quando nós estamos falando de projeção, algumas projeções podem distorcer objetos, o que faz com que eles percam as propriedades geométricas. Outras propriedades são invariantes. Então, originalmente, nós considerávamos dois problemas específicos. Um problema que é chamado de problema de locus, ou seja, problema de lugar, e outro que era chamado de problema de situs, problema de posição. Locus é a tradução latina do termo grego topos, usado por papos com o mesmo sentido. Ou seja, se eu estou querendo ver um problema de localização de pontos, eu estou falando de um problema de locus. Por exemplo, eu tenho um ponto fixo A, e aí eu quero identificar todos os pontos que são equidistantes deste ponto fixo. É um problema de locus, porque eu estou me baseando no ponto. Neste caso, a figura que eu gero é um círculo. Se eu estou falando de posição de planos, aí é um problema de situs. No caso de papos, ele entendia locus do mesmo jeito que nós entendemos hoje. Bom, como locus já era utilizado, os geômetros, a partir do século XVII, utilizavam o termo geometria de situs para diferenciar problemas de posição de problemas de pontos, de localização. Por volta de 1830, o matemático Johann Benedict de Listern percebeu que ninguém usava o termo topo. Todo mundo usava locus. Veja, locus, tradução latina de topos, que deu o mesmo significado, mas ninguém usava topos. Assim, em 1848, ele criou, então, o neologismo topologia para falar de geometria de situs. Então, a topologia nasce como uma ciência para analisar problemas de posição. Os primeiros resultados topológicos abordavam as relações entre ângulos, vértices e faces de um sólido, tais como as relações de Euler. Ao longo do tempo, a topologia acabou se deslocando para outras análises de objetos, estendendo a ideia de gêneros usada para curvas. Assim, o estudo de funções analíticas com variáveis complexas acaba resvalando em conceitos topológicos. Em particular, tal interseção, ou seja, este envolvimento entre variáveis complexas e conceitos topológicos, foi objeto da tese de doutorado de Bernard Riemann, escrita em 1851. Neste texto, ele vai apresentar toda a teoria das funções de uma variável complexa, bem como ele mostra de que forma o plano cartesiano seria adaptado para o uso dos complexos. Riemann ainda viria a definir o conceito de conjunto simplesmente conexo. E um fato aparentemente definitivo a respeito de poliétros é que era possível desenhar a fronteira de cada face apenas seguindo seus lados. Mepius, por acaso, descobriu um poliétro que violava essa lei, mas ele não publicou esse resultado, embora hoje se saiba que ele descobriu. Ao estender essa ideia para figuras quaisquer, ou seja, essa ideia de que, na realidade, você tem figuras que você não consegue desenhar a fronteira apenas seguindo o lado, ele criou uma coisa chamada faixa de Mepius, que é bem famosa. Deixe-me mostrar a imagem dela para você. A faixa de Mepius tem essa característica, ela parece o símbolo do infinito, parece a Lenskata, que é o símbolo do infinito propriamente dito, mas ela tem uma diferença. Se você colocar um lápis nessa posição e seguir do lado dessa figura, você acaba dando duas voltas na figura inteira por dentro e por fora sem tirar o lápis do lado. Ou seja, você não precisa tirar o lápis, você segue e você acaba, então, dando duas voltas nessa figura. Justamente para mostrar que essa coisa de você identificar a fronteira apenas seguindo o lado não funcionaria direito. inclusive essa faixa utilizada para falar de problemas de orientação. Por fim, outro matemático de destaque no campo da topologia foi Henri Poincaré. Ele lidou com considerações topológicas no estudo de equações diferenciais e funções. Em particular, os estudos de Poincaré originam o que nós chamamos de variedades diferenciáveis e grupos de homologia, com o objetivo de descrever, então, espaços de objetos matemáticos transcendentais. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu vou parando por aqui. Até a próxima.